No vídeo de hoje tem novidades de farmácia, um vídeo que vocês adoram e que muitos dos conteúdos que aparecem por aqui são indicações, dicas, sugestões de vocês. Inclusive já começa esse vídeo comentando sobre um dos que vocês mais sugeriram essa semana. Sem dúvida foi o lançamento de Bepantol Derma. Tenho aqui alguns dos produtos lançados. Ó, Bepantol Derma acaba de lançar uma linha completa ali na pegada de hidratação específica pra pele seca, a extra seca, que tem hidratante corporal, tem hidratante facial e sabonete facial. Confesso que assim que vi a primeira foto de uma seguidora que me mandou lá, eu fiquei bem animadinha. Não só pela apresentação que eu achei linda, mas também por ser um dos primeiros produtos do segmento ali da marca no quesito de limpeza. Eu estou gravando com a luz natural e está oscilando horrores, então vocês ignorem se às vezes está estourando, tem um sol absurdo. Ou como agora que fica nublado, mas espero que não incomode. Bem, focando no sabonete facial, que já foi o primeiro que eu falei, como eu disse, foi um dos primeiros que eu fiquei mais interessada, chamou minha atenção. Vem nessa embalagem aqui, na minha opinião, bem bonita, na pegada azul, característica ali da marca. A tampa aqui, ó, é de apertar e tem um buraquinho. Achei bem prática. É uma embalagem de 200ml. Achei até uma quantidade ok. O sabonete especificamente já é indicado pra pele normal a seca. No geral, a linha tem essa pegada pra pele seca, tá? Tem uma variação seca, extra seca, normal a seca, como essa daqui. E o sabonete vem nessa pegada, não só de limpeza, mas de hidratação. Se chama Bepatol Derma Limpeza Delicada, geofacial diário. Diz que remove o excesso de oleosidade, mantendo a hidratação natural da pele. Não tem perfume, sem parabéns, fórmula livre de sabão. E tem dexipantenol B5 Repair. Diz que foi especialmente formulado pra limpar a pele sem recicá-la. Ao mesmo tempo que limpa, remove a oleosidade e mantém a hidratação natural da pele. Deixando suave, sem irritá-la. Ele realmente não tem fragrância. A fragrância que tem é meio característica, assim, de plástico, químico. Enfim, uma coisa bem leve, nada muito expressivo. Por fora dá pra ver a textura bem densinha ali. Uma pegada mesmo de gel. Eu, particularmente, achei a representação da embalagem bem bonita. Bem, eu encontrei esse produto. Não só esse, como todos os produtos aqui da nova linha da drogaria Pacheco. E por lá, custou R$54,90. Já vim em outras drogarias, assim como a Raya, e vou lotar o mesmo. Não sei se eu tô por fora. Acho que não. Mas, enfim, confesso que eu não esperava tanto. Achei, assim, que seria na faixa de uns 30 e pouco. Mas eu já adianto algumas questões. Pois sim, já testei. Testei em dois momentos, ontem e hoje. Primeiro, que de fato, ele é um sabonete facial naquela pegada de hidratação. E ele rende absurdamente. Na primeira vez, eu apliquei um pouco demais. Gente, eu acabei passando o corpo inteiro. Porque ele espumou demais. Ele rendeu muito. Já na próxima, eu peguei um pouquinho, um pouquinho de nada. Passei pela mão, assim, espumei. E espalhei por todo o rosto, que foi o suficiente. Apenas um pouco. E a sensação que eu tive na minha pele, uma pele de normal pra mista. Eu achei que atuou realmente como sabonete bem hidratante. Algo me chamou bem a atenção. Porque, assim, conforme limpa, senti que limpou a pele e tal. Na hora de enxaguar. Sabe aquela sensação de você passar o produto no rosto e parece que não tá saindo? Peraí, deixa eu explicar direito. Tá saindo produto, a pele tá toda limpa. Mas você passa a mão e você sente aquela hidratação mesmo. Parece que tem produto ali ainda. Porque a pele fica meio lisa, assim. A mão fica deslizando na pele. Não dá aquele resultado de pele sequinha. Limpa, seca, sabe? É aquele resultado de pele limpa e hidratada. Pelo menos foi essa percepção e sensação que eu tive na minha pele. Inclusive, depois de limpar a pele, depois de secar, enfim. Eu toco e sinto uma certa maciez, uma certa hidratação. Um dos iniciais, então, que eu notei foi de que ele rende muito. Ele ensaboa bastante. Traz uma sensação, a atuação realmente de muita hidratação. Só relembrando, a linha conta com cinco produtos. O qual dos cinco, eu comprei apenas três. Desses cinco produtos, lançou duas opções de hidratantes faciais. O qual dessas duas opções, eu comprei a hidratante revitalizante. Loção facial diária FS25. Específica pra pele sensível e seca. A outra versão de hidratante facial, também específica pra pele sensível a seca. A diferença é que, ao invés de ser hidratante revitalizante, é um hidratante restaurador. Dos dois, pelo que me pareceu, o restaurador é um pouquinho mais denso. É um pouquinho mais pesadinho, digamos assim. Pensando por esse ponto, eu foquei nessa opção, que talvez seria um pouco menos pesadinha, acredito eu. Pra poder testar na minha pele, já que ela não se enquadra numa pele sensível, nem pele seca. Porém, é aquela questão. Eu trago pra poder trazer minhas primeiras expressões, observações. E até poder testar em um momento como a pele necessite um pouco mais de hidratação. Seja no inverno, ou no momento que ela está realmente mais seca. Ele já vem nessa caixinha aqui, uma caixinha compacta. Diz que proporciona hidratação imediata e intensa por até 48 horas. Não tem perfume, não tem parabéns. Também conta com ativo dexpanthenol B5 Repair Complex, assim como toda a linha. Como a gente já sabe, a linha já conta com hidratante facial Toque Seco. Que vem nessa bisnaguinha aqui, tipo de pomada. Inclusive, eu gosto bastante. E nada se compara, não tem nenhuma semelhança com a primeira versão, a versão tradicional da marca. Que tem uma textura realmente de pomada, bem pesadinha, bem densa e tal. Essa daqui já tem uma textura mais leve, fácil de espalhar. Inclusive, tem recomendação de uso como pré-maquiagem. Na minha pele atua super bem. Espalha fácil, some na pele, não fica grudento. Fica com uma pegada confortável. Focando nessa nova versão, ela vem nessa embalagem aqui, que eu também achei bem bonita. Uma embalagem prática. Inclusive, embalagem de pump. Olha só que gracinha. Conta com 50ml de produto. E promete aqui hidratação imediata e intensa por até 48 horas. Sem perfume, sem parabéns. Conta com FPS 25 e foi desenvolvida para revitalizar a pele seca e sensível. Ao reforçar a barreira protetora natural da pele e protegê-la dos danos causados pelo sol. Textura ultra leve e de rápida absorção para uma pele suave e protegida. Não comedogênico, sem perfume, sem parabéns. E é isso. Vou botar a texturinha aqui para vocês verem. Creme. Inclusive, eu já testei na minha pele e posso adiantar que, na minha opinião, se enquadra no meio termo dessas versões aqui, pomadinha, entre o toque seco e a tradicional. Esse hidratante eu não senti tão pesado quanto a primeira pomada, primeiro creme, o tradicional da marca. E nem tão levinho, nem tão seco, quanto essa versão toque seco. Conforme eu espalhei na minha pele, eu senti mais o produto. Ele não seca completamente, apesar de absorver mais rápido, de sumir na pele. Mas tem uma pegada muito hidratante. Hidratante a ponto de eu perceber, de sentir ainda na minha pele mesmo, depois de aplicado. Eu usei na minha pré-maquiagem de hoje, tá aqui na minha pele. E assim, dá pra sentir que ela tá hidratada, não só visualmente, mas ao toque. Porém, um pouco mais confortável, né? Com a aplicação do corretivo, do contorno, do blush. Acaba inibindo um pouco essa textura e aparência de hidratante. Mas é perceptível um pouco, sim. Eu espalhei aqui, tá vendo um brilho, viço que dá? Essas são minhas percepções. Porém, o público-alvo dessa linha, desse produto, é de uma pele seca, a extra seca ou sensível. Então, provavelmente, vai sentir necessidade de uma hidratação um pouquinho mais parada. Qual seria os momentos que talvez eu me sentiria mais confortável usando esse produto? Morando no rio, no calor, absurdo. No calor, sem dúvida, toque seco. Já no inverno, o qual a minha pele normalmente tende a ficar um pouco mais seca? Aí sim, talvez eu conseguiria usar com mais tranquilidade, com mais conforto. Sobre o valor, também não foi dos mais baratos. Esse daqui tá custando R$69,90. Próximo que eu tenho aqui é o corporal. Comprei o Balmy Regenerador. A marca também lançou outra versão de corporal. Inclusive, é uma embalagem bem bonita. Trata-se de um hidratante restaurador. O que não me fez comprar esse restaurador, apesar de ter gostado da embalagem dele? O valor. R$100. Aí eu eliminei. Optei por esse aqui mais em conta. Já adianto o valor. Que foi R$69,90. Apesar de ter uma diferença de quantidade. A versão de R$100 tem R$400,00, se não me engano. Pode ser burrice minha ter feito isso. Mas enfim, no valor total, tendo em vista que eu tava comprando outras opções. Prefiro não investir num valor mais alto, mesmo tendo uma quantidade maior. Pelo fato de que eu sempre tô testando vários produtos. Então eu prefiro investir numa quantidade um pouco menor. Pro valor total dar uma diminuída. Enfim. Chamando-se Balm Regenerador. Creme Intensivo Corporal. Pra pele extra seca e descamativa. Alívio prolongado do ressecamento e descamação. Previne a recorrência da irritação e do ressecamento intenso. Não tem perfume. Sem parabéns. E ele vem nessa Bisnagona. 200ml de produto. Também é uma embalagem bem prática. Tem o Dixipotenol. A prova vitamina B5. Que atua profundamente na pele para reparar o processo de renovação celular. Conta também com niacinamida. Vitamina B3. Que ajuda a acalmar a pele seca. Lipídios naturais. Glicerina. Que proporciona hidratação imediata e prolongada. Todos esses ativos que eu comentei agora. Sobre ter nessa versão corporal. Também tem no facial. Esqueci de comentar. O corporal também. Já testei. Vou adiantar aqui pra vocês sobre a sua textura. Olha. É um creme bem denso. Pode ver que nem escorre. O creme branquinho. Também não tem fragrância. Olha só a textura. Mega cremosa. Já testei também. Posso adiantar pra vocês. Que ele proporciona aquela hidratação de maciez. Aquela hidratação que você percebe na pele. E que não seca. Realmente dá um alívio ali de imediato. Eu apliquei aqui no meu braço. Estou sentindo agora. Deixa eu aplicar um pouquinho desse outro lado aqui. Ele não absorve tão rápido. Mas traz uma sensação de alívio. Maciez. Muito agradável. Na área do cotovelo. Na área das pernas. Joelho. Digo essas áreas que são as áreas mais ressecadas do meu corpo. Enfim. Atuou muito bem. Pelo menos eu fiquei com aquela sensação de hidratação. Como eu disse. Não absorve completamente. Você toca na pele. Você sente o produto. Mas pro meu caso. Pra textura da minha pele. É um ponto que eu gosto. Na minha opinião. Dá pra usar durante o dia. Dá. Mas com moderação. Nessas áreas mais secas que eu comentei. Porém. Eu indicaria mais o uso noturno. Antes de dormir. Já que ele é presente. Já que ele não absorve completamente. Eu sei que a marca, a linha. Tem essa pegada de não ter fragrância. Mas eu assim. Pelo menos pro corporal. Eu colocaria uma fragrância ali bem levinha. Sabe. Uma coisa. Pra deixar a pele mais perfumada. Bem. R$69,90. R$70. Tá um pouquinho puxado. Né. Mas. Já paguei mesmo. Vão ficar na expectativa e esperança. Que atue cada dia melhor. Então. Esses foram os produtos que eu comprei. Nessa nova linha. De Bepantol. Acredito que quem tem pele seca. Extra seca. Provavelmente vai gostar bastante. Porque ele tem essa pegada bem hidratante. Não só devido aos seus ativos. Como a atuação que eu percebi. Diante do resultado da minha pele. Os que eu mais gostei da atuação. Pra minha necessidade. Foi a versão corporal. E o sabonete facial. Que eu achei bem diferente. A sua atuação. Diferente do que eu tô acostumada. Eu gosto de sabonetes mais refrescantes. Ou sabonetes que deixam a pele um pouco mais sequinha. Mas eu gostei do quanto ele rendeu. E o quanto ele tá limpando. Atuando no momento. O facial. Acredito que eu irei aproveitar melhor. Quando tiver com a pele muito seca. No tempo mais frio. Sobre o valor é aquilo né. Achei puxadinho. Mas enfim. Continuarei testando. Pra ir atualizando vocês. Sobre alguma alteração. Alguma diferença. Bem. Essas foram as novidades de farmácia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desse primeiras impressões. Primeiras análises. Terem conferido aqui comigo. Sobre cada um dos produtos. Se você gosta de novidades de farmácia. Novidades de produtos. Primeiras impressões. Enfim. Deixa aqui seu like. Pra eu saber. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Sua opinião. Sua experiência. Caso você tenha testado algum desses produtos. Essa troca de vocês. Certeza que sempre ajuda bastante. Bem. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.